Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês um ajuste, já tem um tempinho que eu tô procurando aí alguns ajustes pra trazer o melhorzinho deles pra vocês no canal. Dessa vez eu encontrei um ajuste, aliás, nem foi eu que encontrei, um inscrito meu me mandou e eu nunca tinha usado. Pra mim, é novo e eu indico que você teste ele, que se vale a pena, eu quero que você comente aí embaixo. Aliás, se vale a pena não, eu quero que você deixe seu feedback se valeu a pena ou não testar esse ajuste, beleza? E pra você que tá procurando uma conta de Free Fire ou querendo vender uma conta de Free Fire, eu indico pra vocês o meu amigo JVzinho, o contato dele tá na descrição. Bom, rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês as configurações, a sensibilidade e o ajuste que é relacionado ao vídeo, eu vou dar um spoiler pra vocês de um painel, tá? Que a gente tá fazendo aí super completo, cara, top demais, que é esse Wipe Tweaks, tá bom? Ele tá sendo feito há mais de seis meses, pra quem acompanha direto os vídeos do canal, sabe que eu já venho falando desse painel há um tempo atrás aí e graças a Deus, agora ele tá praticamente pronto, falta muito pouco pra ele ficar totalmente finalizado. A gente tá testando em algumas máquinas, né? Alguns computadores mais fracos e tal, fazendo teste, enfim. Mas só pra vocês terem uma noção aqui de um spoilerzinho aqui, pra vocês mais ou menos ver do que se trata, tá? Só pra vocês terem uma noção aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Só vou entrar na primeira parte. Aqui, eu... Depois que eu coloco aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Importante, escolha a sua CPU e GPU e certifique-se da sua escolha para que não selecione errado. No caso, meu é um processador AMD e a placa de vídeo, NVIDIA, certo? Já parece prosseguir. Eu não vou apertar, porque senão eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Eu não quero mostrar ainda, porque ainda não tá definitivamente pronto. Mas, cara, é um painel surreal, que vai melhorar muito o seu desempenho, muito o seu FPS aí nos jogos. Mano, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Óbvio que isso aqui não vai ser um painelzinho grátis, como eu tenho postado de costume, porque isso aqui envolve toda uma equipe. Enfim, eu nunca gostei de vender nada pra vocês, mas isso aqui não tem muito o que fazer. É um gasto que a gente tá tendo, é toda uma equipe e tal, sem contar no tempo. Cara, quase seis meses fazendo já, acho que já até passou de seis meses, alguns dias já após seis meses. Cara, muito brabo, mano. Vocês vão gostar bastante. Eu quero que vocês comentem aí no vídeo o que vocês preferem. É lógico que não vai ser um preço absurdo, né? Vai ser um preço normalzinho pra todo mundo. Mas eu preciso desse dinheiro aí pra tá me ajudando também e tá pagando as pessoas que tão me ajudando no painel. E, mano, eu quero que vocês comentem no vídeo se vocês preferem o painel por assinatura ou um preço fixo. Tipo, permanente. Se for permanente, óbvio que o valor, ele vai ser um pouquinho mais alto, mas vai ser permanente. Se for por assinatura, vai ser bem mais baixo. Porém, por assinatura. Você usa tanto, paga tantos dias e usa tantos dias, tá bom? Bom, rapaziada, falando aqui do ajuste agora. Agora, mano, eu tava diverso... Já tem uns dias que eu tava procurando aí um ajuste, alguma coisa legal que ficasse da hora, pelo menos pra mim. Pro meu jeito de jogar, tá bom? Porque eu, pelo menos, eu penso assim. Primeiro eu acho alguma coisa que fique bom pra mim. Eu testo e aí eu trago no canal pra vocês. Porque eu sei que vai mudar bastante o jeito de vocês jogarem pra mim também. Muita gente joga muito parecido. Às vezes tem o mesmo mouse e tal. Mas claro que vai mudar bastante. Então, eu testei alguns lá e, tipo assim, eu não tava encontrando ajuste nenhum. Até que um inscrito meu, acho que é Lohan o nome dele, eu até esqueci, mano. Eu até perdi aonde que ele me mandou essa lista. Porque eu não lembro se ele mandou no Discord ou mandou no Instagram e tal. E eu acabei perdendo as mensagens. Mas se ele estiver vendo o vídeo, eu quero que ele comente aqui, tá? Ele me mandou uma lista de ajustes e tal. E dentro dessa lista tinha alguns ajustes que eu ainda não conhecia. E eu resolvi testar todos eles. E, cara, sendo sincero com vocês, esse ajuste aqui ficou muito bom pra mim. Porque, tipo assim, eu tô tentando me acostumar com a ascense um pouquinho mais leve do que eu sou acostumado. Porque, tipo, quando a ascense... Eu gosto de jogar com a ascense pesada, né? Sempre joguei com a ascense pesada. Porém, mano, de perto, tipo, você dá muito peito de perto. Geralmente, de longe, a minha ascense sempre foi muito boa. Tipo assim, a média distância, mais ou menos daqui lá no boneco lá. Agora, quando eu tô colado aqui, sim, ó. Mano, geralmente, costuma dar muito peito, tá ligado? E já essa daqui, esse ajuste aqui, mano, foi o que, tipo, me salvou. Digamos que me salvou, tá ligado? Porque, tipo, eu consigo jogar com ele... Ainda assim, eu preciso remover um pouco mais, ó. Mas eu consigo jogar com ele mais solto. Tipo, ascense mais solta, tá ligado? Sem estar jogando com a Y3, 3,5, 4. Tá ligado? Eu tô jogando com, acho, com... Já vou mostrar pra vocês aqui, mas é pra cima de 5. Vou pegar aqui. Eu já peguei, né? Uma Desert, uma UMP e uma Mac 10 pra mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, tá? Como que tá o ajuste. Óbvio que não é aquela coisa... Nossa, 100% capa. Até porque se fosse, tinha que desconfiar, né? Alguma coisa tem. Mas o importante é o quê? Eu, quando pego um ajuste, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu miro lá na portinha, lá. Tirei minha mão do mouse e fico olhando. Se a mira ficar desse jeito aqui, ó. Tripidando, ó. Ou assim, andando pro lado sozinha. Pra qualquer lado. Pra cá ou pra cá. Posso colocar no meio dessa lista aqui, ó. Dessa linha da porta. Se ela ficar andando pra lá ou pra cá. Ou ficar tripidando, quer dizer que o ajuste já não é bom. Por mais que ele dê capa e tal. Mas na partida você vai sentir. Tipo, por exemplo, quando você for pegar um pixel de uma guarita. Ou quando você vai mirar, por exemplo, é... O cara tá em cima de uma caixa, alguma coisa. Você vai pegar o pixel assim, ó. Aliás, em cima não. Atrás de uma caixa. Você vai pegar o pixel pra pegar só o coquinho da cabeça. Você já não consegue. Fica tripidando assim enquanto você tá tentando mirar no cara. Mano, é horrível. Mas, né. Pra mim ficou muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou abrir a tela aqui. Mais uma vez. Pra mostrar pra vocês como que eu tô usando aqui, né. Primeiramente, vamos lá. Vou mostrar aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu pegar, ó. Eu gosto de colocar os bonecos aqui. Tudo aqui na frente aqui. Pra me mostrar. Mais ou menos aí como que tá, né. Vida limitada. Beleza. Médio tinha mais ou menos aqui, ó. Pra gente testar. Acho que é isso. Tá. Bom. É... Opa, remei demais. Tô acostumado a remar muito também, né, mano. Daí, quanto mais longe, menos tem que remar, né. Mas, ó. A sense, mano. Nem tá lá aquelas coisas, tá ligado? Mas o ajuste tá me ajudando muito, mano. Já vou mostrar pra vocês o porquê. Opa. Mudou no peito. Remei muito. Mas, ó. Se você olhar, não tá pulando pixel. O ajuste não tá tripidando nem nada, mano. A sense é tipo assim. Não tá tão perfeita porque eu tô acostumando com ela. Como eu falei pra vocês, eu sou acostumado com sense pesada. Essa aqui não é tão pesada. Já o ajuste, mano. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. É... Primeira coisa que eu tô usando aqui. Eu tô usando 1,65. Eu nunca utilizei 1,65 de sensibilidade X, mano. Nunca. Sempre utilizei 0,95. 1,1.1 no máximo. Tanto que a galera que acompanha meus vídeos sabe disso. Tipo, geralmente eu mostro nos vídeos e tal. Então vai saber. A minha Y, então, sempre utilizei 4. Padrão do que vem no emulador. Ou 3,5. 3,7 no máximo. Aliás, 0,37 no máximo. Estourando. Nunca utilizei isso aqui. E cara, sendo sincero com vocês, eu consigo até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vou deixar até aqui, ó. 62. Pra vocês verem que eu ainda consigo controlar. Só que eu tô tentando me acostumar aos poucos, tá ligado? Eu quero chegar mais ou menos nisso aqui, ó. Pra quando eu, tipo assim, eu estiver pertinho assim, ó. Ruxando no cara. Pô, eu tenho raiva disso aqui, rapaz. Eu não sei se isso acontece com vocês. Por exemplo, eu tô aqui, pá. De repente, pô. Matei. A hora que eu mato um aqui, um cara aqui, ó. Eu pulo aqui, ó. A mira gruda no peito, mano. Aí me dá raiva, tá ligado? Esse é um dos motivos que eu tô tentando me acostumar com a ciência um pouquinho mais leve. E pra mim, assim, ficou muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o ajuste, mano. Antes que eu me perca. Tá. Aqui a sensibilidade do mouse é 800, né? 1000 de polyweight do mouse também. Pra quem utiliza 500, isso aqui é bom. Pra quem joga 4x4 e tal. Mas eu tô utilizando atualmente no 1000. Aqui, rapaziada, o ajuste. É 14, 8, 8, 16, 450. Sem tirar o padrão, esse ajuste aqui nem era assim. Ele era assim, ó. Ele era menos 14, 8, 8, 16, 450. Se vocês quiserem testar, inclusive, testa. Sei lá, pra mim não ficou bom, tá ligado? Pra mim não ficou legal. Mas eu só tirei aqui o menos. Falei, mano, quer saber? Eu vou testar assim. Pra mim, esse fica bom. Na minha cabeça não ia ficar bom. Mas ficou, mano. Gostei, tá ligado? Então, eu resolvi... Opa, deixa eu tirar aqui. Eu resolvi trazer pra vocês aí. Se quiser testar com o menos, vocês testam. Tô utilizando campos 80 e 60 na Y, né? Aqui 1,65, 0,52, tá? Aqui no mouse, como eu mostrei aí no vídeo anterior, eu ainda tô utilizando lá no sexto pino, ó. Sexto pino com a primeira precisão desativada, tá? E, mano, aqui, eu não sei se eu mostrei aqui, aqui o controles básicos. Cara, pra mim, tá da hora, tá ligado? Pra mim, tá muito bom. E eu indico vocês a testar aí. Não sei se vocês conheciam, né? O ajuste que era que vocês comentem aí no vídeo também. Se vocês conheciam e se ficou bom pra vocês, tá? Comenta no vídeo. Enfim, e também comenta do painel o que vocês vão preferir, se ficar melhor pra vocês, de qual forma e tal, tá bom? De qualquer forma, me segue no Instagram. Lá eu tiro as dúvidas de vocês. Vou tentar interagir com todo mundo aí também no vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.